A gente começa a edição de hoje falando sobre habitação. Em um ano, o Rio Preto ganhou duas favelas. A primeira começou a surgir no bairro Vila Itália, onde vivem cerca de 200 famílias. E agora, mais uma favela, gente, no bairro Brejo Alegre. São cerca de 30 famílias morando no local. De barraco em barraco, uma grande comunidade se formou no local. Há dezenas de famílias e todo dia chega mais gente. A Maristelle veio para cá há oito meses. Ela, o marido e os seis filhos viviam de aluguel. Mas o desemprego e a falta de oportunidade fizeram a família mudar de endereço. Aqui é difícil, mas não tem mais aquela conta, aquela pressão de todo mês você ter que estar pagando aluguel, né? As pessoas te cobrando. Mesmo aqui, aqui está difícil, mas em termos de você estar devendo o aluguel já é uma preocupação a menos. São pessoas que perderam o emprego, ficaram sem dinheiro para pagar aluguel. E agora não tem onde morar. São barracos improvisados, sem qualquer infraestrutura. Na favela da Vila Itália, haviam cerca de 15 barracos. Atualmente, já está com mais de 200. Cícero foi um dos primeiros a se mudar para cá. Depois de ficar desempregado, ele não viu outra saída. Hoje, está até construindo uma casa de tijolos para viver com mais dignidade com a família. Eu vi numa situação que a gente ia passar fome. Agora, imagina, num país como o nosso, tantas terras sobrando por aí e a gente passar fome. A ocupação é acompanhada há dois anos pela Defensoria Pública de Rio Preto. Duas ações que correm na justiça impedem a regularização da área ou uma solução para as famílias. Mas, além desta favela, um novo espaço começou a ser ocupado por famílias que não têm mais dinheiro para pagar pela moradia. A área fica no bairro Brejo Alegre, ao lado da Vila Toninho. A ocupação aqui começou há mais ou menos uns dois meses. No início, eram apenas oito barracos. Hoje, já são quase 30. E o que mais chama a atenção é que as duas favelas ficam bem próximo à linha do trem. Um risco para adultos e principalmente para as crianças. Dona Quitéria diz que morar aqui é viver dia e noite com medo. Tem medo mais à noite, porque de dia, ele passando aqui pelo dia, a gente está vendo, né? A gente está com cuidado. Agora, depois que a gente dorme, fica aqui já próximo à linha mesmo, aí já pensa que já vai desabando tudo aqui. Eles não têm água, esgoto e a energia elétrica é precária. Não tem geladeira e pouca coisa para comer. Só o que ganham de doação. Maria Giovânia veio com a mãe e a filha. As duas estão desempregadas. Eu pagava 550 de aluguel, entre aluguel e água e luz, eu pagava 750 reais. Fiquei desempregada, não tive mais como pagar. Você acha que nós queríamos ficar aqui? Não, nós queríamos ter a nossa casinha, nosso emprego, para viver bem, nossas crianças, alimentar bem, ter o que vestir, né? Mas vai fazer o que? Desempregado. A situação de desemprego acaba virando uma bola de neve, né? Não tem dinheiro para pagar as contas, fica nesse desespero todo. E ela falou, ninguém quer viver uma situação como essa, está lá porque realmente não tem alternativa. A gente foi atrás aí da prefeitura para entender o que está sendo feito. A prefeitura de Rio Preto falou para a gente que a maioria das famílias que estão invadindo aí essas áreas, que estão ocupando essas áreas em Rio Preto, veio de outros estados. Disse ainda que as famílias já estão cadastradas pela assistência social, recebem cestas básicas, estão aptas aí a atendimento nos postos de saúde. E a maioria tem filhos matriculados na rede municipal de ensino.